Ambas as equipas a entrarem no primeiro jogo oficial da temporada com algumas baixas. Os jovens Thierry Correia e Nuno Tavares foram chamados a jogo. Estreia absoluta em jogos oficiais com a camisola do Benfica para o Sub-19. Começou melhor o Sporting e aos 5 minutos neste contra-ataque, Ferro obrigou Vlaco Odimos pela primeira vez a brilhar. Sporting contra as centrais e Benfica com Florentino Luís e Gabriel no meio, o RDT ao lado de Seferovic. Também no lance de transição rápida, aos 16 minutos, Seferovic optou pelo remate e viu Thierry Correia fazer um corte providencial. Aos 21 minutos, Grimaldo testou a mira para o que haveria de fazer na segunda parte. Do outro lado, Vlaco Odimos, em cima da meia hora, defendeu com classe o remate de primeira de Bruno Fernandes. Começava aqui um duelo entre os dois. O internacional grego que, pouco antes do golo do Benfica, volta a dizer presente. A Cunha lançou Bruno Fernandes e o guarda-redes campeão nacional levou a melhor. À entrada dos últimos 5 minutos da primeira parte, o golo do Benfica. Um lance construído no corredor central e depois a combinação perfeita entre os médios alas internacionais portugueses. Rafa, a marcar após assistência notável de Pizzi. O golo 27 do camisola, 27 do Benfica. Na segunda parte, a história do jogo conta-se pelo chegar do Benfica à maior goleada de sempre em jogos da supertaça Cândido e Oliveira. Minuto 60, Rafa na pressão logo após a perda da bola. E os papéis a inverterem-se. Desta vez foi Pizzi que marcou a passe de Rafa. Passados apenas 4 minutos e após mais um lance de perigo criado pelo Benfica, Grimaldo faz isto. Mais um livro perfeito do espanhol e o Benfica a chegar ao 3-0 e a sentenciar o jogo. Um jogo que apesar de ter sido nesta fase ainda muito inicial da época, foi sempre jogado a grande velocidade e que acabou com o Benfica a marcar por mais duas vezes no último quarto de hora. Primeiro Pizzi a bizarro, com nova assistência de Rafa. Pizzi, que acabou mesmo por ser eleito o homem do jogo. E depois, ao minuto 90... Já após Bruno Laje ter tirado Gabriel, Pizzi e Raul de Tomás por Chiquinho, Tarapte e Jota, foi o ex-mureirense que fez o 5-0. Chiquinho, que acabou por aproveitar os cerca de seis minutos em campo para se estrear a marcar, em jogos oficiais com a camisola do Benfica. No final, todo o plantel subiu ao relevado do estádio do Algarve para aplaudir a equipa do Sporting e para a consagração após a conquista da oitava supertaça do Palmarés benfiquista. O Benfica igualou o Sporting na única competição nacional em que não tem mais troféus conquistados comparativamente com os rivais Porto e Sporting. O Benfica igualou o Castanio e Força Amém! O que é o Jorge? Fui a terça-feira o Atlântico? O Benfica igualou o Porto e Pرفido? O Benfica igualou o Atlântico? O Benfica igualou o Atlântico, O Benfica igualou ao árbitro do Força Amém!